E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo ver o meu Audi R8 que tá na oficina aqui de Londrina. E gente, essa vai ser provavelmente a última visita que eu vou fazer pro R8 antes dele ficar pronto. Eu expliquei pra vocês aí em alguns vídeos anteriores que o R8 ainda não ficou pronto por conta do farol que eu tive que comprar de outro país. E esse farol tá pra chegar agora, na data do carnaval. O bendito carnaval vai fazer o carro ficar pronto. Só depois do carnaval vai ficar pronto, né? Mas o carnaval já tá chegando, então eu tô bem feliz por conta disso. E o carro, nesse momento, tá num estágio assim bem avançado já de recuperação. Como vocês sabem, não estragou muita coisa, não foi tipo um negócio grave. E por isso tá bem tranquilo pra arrumar. E nesse momento parece que estão fazendo algumas coisas lá no para-choque, no capu e na lateral do carro. E eu quero ir lá pra gente ver isso e mostrar pra vocês como que tá sendo o processo aí de conserto do meu Audi R8. Mano, nesse vídeo eu vou ficar segurando o boné assim, ó, porque eu cortei o cabelo e o boné tá caindo na cabeça, velho. Eu acho que eu tava muito cabeludo, hein? Já fazia, tipo, mais de mês aí que eu não cortava o meu cabelo. E eu cortei o cabelo ali agora, velho. Tipo, o boné não para aqui na cabeça. Ele fica caindo, caindo, caindo toda hora, mano. Tá tipo um negócio doido. Eu sei que, gente, eu vou ser sincero, eu não aguento mais esperar meu carro ficar pronto. Porque eu vou te falar, mano, tá dando uma agonia. Pensa, eu comprei o carro por volta do dia 20 de novembro. E aconteceu o ocorrido com ele no dia 6 de dezembro. Então, tipo, olha o tempo que eu já tô sem meu carro. Tipo, dói o coração, né, rapaziada? Dói o coração porque eu vou te contar, mano. Dois meses sem o Audi R8 é muito tempo. É de partir o coração, tipo, demais, tá ligado? Demais mesmo. Ó, CB1000, que é CB1000, arrumou o motor, quase fundiu, deu pau em tudo e voltou pra casa. Foi envelopada. Chegou o escape do Audi R8, que tá aqui, ó, guardadinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Chegou o envelopamento dele, chegou o escape, chegou tudo. Mas o carro ainda não ficou pronto por conta do farol. Olha aí o escapão, mano. Tá esperando, ó. Ó, esse escapão vai berrar, hein, mano. Não vejo a hora do carro ficar pronto pra eu colocar ele lá no R8 e botar o bicho pra berrar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá dar uma olhada. Vou levar vocês junto comigo pra vocês verem também. Temos esse cara grande aqui, ó. E aí, cara? Beleza ou não? Claro. Tá de boa? Tô de boa. Eu tô muito... De boa mesmo? Tô de boa mesmo. Tá afim de ir com nós lá dar uma olhada no R8? Vamos, que eu tô com saudade desse carro, né, cara? Eu ia deixar você dar uma volta, eu bati o carro, né? Mas acontece. Poxa, mano. Eu ia deixar o Tarobinha dirigir, galera, ó. Não, e o pedal tá aí. O Tarobinha é grande. O pedal tá na área. Você trouxe o pedal? O pedal tá na área. É o pedal pra você conseguir dirigir carro? Ah, menino é avançado, hein? Avançado. É o Braia, é o Braia, é o Braia. Ei, imagina ele dirigindo um R8, mano. Esse aí deve ser o maior perigo da vida, Tarobinha. O maior perigo mesmo, né? Você é louco. Bom, gente, vamos fazer o seguinte? Vamos lá, então, que eu quero ver o jeito que tá ficando. Igual eu falei, provavelmente é a última visita que eu vou fazer pro R8 antes dele ficar pronto. Eu tô pensando em, talvez, viajar nesse feriado pra mim. Não ficar, tipo, pensando nisso. Porque eu vou te contar, mano. Tá me dando uma dor de cabeça muito grande, mano. Eduardo, você tá quebrando o negócio aí, mano? Que eu quebrei, mano. O Eduardo tá quebrando aqui, rapaziada. Vocês ouviram o barulho do negócio quebrando? Acontece. Não, acontece. Para aí, para aí. O Tarobinha, toda vez que eu começo um vídeo, ele começa a mexer nas coisas, ele quebra as coisas. Ele bota o celular dele pra despertar. Pela voz de Deus, Eduardo. Tá gravado. Bota o celular pra despertar, tá ligado? Ele fez assim, ó. Ele tá gravando. Como que eu vou fazer pra dar uma aparecida no vídeo? Como que eu vou atrapalhar? Tá, tá, tá. E aí, quando vai olhar ele, tá vendo, senhor? E o bagulho tudo caiu. Quebrado. Bom, faz o seguinte. Bora lá, Taroba? Vamos. Vamos lá, ô bagunceiro? Bora. Bora. Bom, rapaziada. Vamos lá, né, mano? Tô meio de coração partido aí por conta do carro, mas vai dar certo. Logo, logo ele vai ficar pronto. Tamo indo com o tratorzão aqui, ó. Tá rendendo vários vídeos, rendendo vários rolês, caminhonete nova do canal. Eu tô muito feliz também, porque, tipo, isso aqui pra mim foi uma grande conquista. Vocês não fazem ideia. Uma maroca, né, mano? Uma maroca, eu vou te contar, né, mano? É uma caminhonetona, vamos ser sinceros, né, mano? Tipo, acho que é o sonho de muita gente. É um sonho aí que eu consegui realizar com força, né, mano? Porque, vou te falar, eu lembrando dos tempos de moleque, eu nunca imaginei na vida que eu ia ter uma caminhonete dessa. Tipo, muito menos um Audi R8, né? Sei que Deus iluminou muito minha vida nos últimos anos, eu tenho que agradecer a ele demais. Sem mancada mesmo, eu tenho que agradecer demais a isso. Bom, vamos lá, sem mais delongas, né? Abre aqui. Vai guardar aí a super moto do Tarobinha? Tem que guardar a moto, tem que guardar o Tarobinha. Vixe, Marinha. Olha. Cube. Vai deixar solta aí? Não vai bater, não? Não vai nada. Tá vendo, Tarobinha? Ele deixou solta ali, ó. Meu Deus. Tarobinha é pesado. Ele é grande, né? Ele tá sofrendo. Legal, hein, que aqui, se eu for dormindo, ó, é um coxão. Pra você é uma cama isso aí. Isso aqui é uma cama. Bom, partiu, rapaziada. Vamos lá ver como que tá ficando o nosso Audi R8. Que o bichão tá quase pronto. E logo, logo, ele vai estar aqui, berrando pra gente fazer vídeo. Rapaziada, igual eu falei pra vocês, mano, como já é quase, tipo, praticamente a última visita que eu tô fazendo pro R8. E olha aí o jeito que ele tá, mano. Tá com a frente desmontada. Tá começando aqui, ó, a reparar esse canto aqui, ó. Esse cantinho aqui ralou. Esse outro cantinho aqui também, que deu uma esfolada. Aqui também deu uma pegadinha, ó, tá vendo? E ele tá fazendo aqui, ainda não tá pronto. Mas já tá na retona final aí. O que você tá achando aí, Taroba? Cara, é o seguinte. O carro é do seu tamanho, hein? Tá bom, já tá. Jogou a pano aí, tá ligado? Só falta trocar essa peça aqui e a garra vai ficar bom, beleza? É, ué. Só falta agora, tipo, chegar o bendito do farol. Só tem o farol desse lado, tá ligado? É isso que tá atrasando, Taroba. Pra não andar de R8. Falta assim agora. Tá faltando o farol, Taroba. Falta assim. É tristeza. Ó, Eduardo. Tá triste. O Eduardo tava andando carona de R8, agora tá andando... Ah, mas tá bom, né? Tá bom, né? Ó, mas eu não iria aguentar, mas eu ia andar coisa desse jeito assim mesmo. Então, eu pensei até nisso, né? Pensei que, galera, já pensou fazer um vídeo, mano? Saindo com o R8 batido na rua? Ia ser engraçado, né? A cara do povo, né, mano? Olha aí, mano. Tá aberto aqui porque a gente vai pintar o para-choque dele de black piano. Aquela parte de dentro. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês o jeito que tá indo esse processo. Olha aqui. Ele tá terminando de finalizar aqui, galera, o capu. Olha o tamanho do capu do Haldeman. É muito grande, tá ligado? Cê é louco. Quantos metros você acha que dá esse capu, mãe? Uns dois metros, hein? Uns dois metros, né? É. Tamanho, galera? Tá quase, mano. Tá quase. Tá terminando de tirar aqui a antiga preparação de pintura, né? Vai deixar só no alumínio mesmo, que eles vão deixar a pintura perfeita. O para-choque também. Olha aqui o para-choque. Já tá no talento, né? O para-choque tá aqui no talento. Tá ficando top. E logo, logo, mano, já vai pintar também as rodas. A gente vai pintar as grades do para-choque da frente e a de trás. Pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, é isso aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Aqui é prato, ó. Tá um pouco coerado aqui, mano, por conta da pintura, né? Mas essa peça eu vou pintar de preto. Olha o tamanho do para-choque. Aquela peça e as três grades que tem na frente. E detalhe, galera, as rodas também. Porque, ó, o bichão é vermelho, né, mano? Então, com as rodas pretas, ia ficar um negócio legal. Vai ficar legal, será que as rodas pretas? Vai ficar chave. Vai ficar brabo? Vai ficar da hora. Tarabinha falou que quer correr oito e quer acelerar. Então, mano, ele levou até o pedalzinho lá que ele ia andar, tadinho. E daí eu falei, não, Tarabinha, eu bati o carro. Ele não acreditou na hora que eu falei. Achei que era o acrológio? A câmera tem que descer para filmar o Tarabinha? Meu Deus, você tá da altura da porta, Tarabinha. É, eu gostei desse carro. Pô, mostra o seu músculo para a galera. Eu gostei desse carro por causa disso que aí, ó, já tô na altura do carro. Mostra seu braço forte aí para a galera. Só uma vez, só uma vez. É, só um pouquinho. Aí, ó, Tony, rapazou. Pô, você não tá ligado, eu preciso fazer um bagulho novo. O quê? Eu preciso ficar mais alto agora. Dá isso. Põe atenção, põe atenção, né? Tá vendo aí, né? Aí agora, agora. Só fazer essa técnica aqui, ó. Não tô mais alto, não? Tá, parece que aumentou uns 15 centímetros. É, eu tô gigante agora. Com certeza. Não, é verdade. Ele falou, né, rapaziada? Eu acho que é cansado também, né? Ficou mais alto, vocês não acham? Mano, a parte mais triste. É que, tipo assim, o carro tá tudo funcionando, tá ligado? Tá tudo funcionando. Ó, tipo, o carro tá inteiro. O motor não afetou nada, tá funcionando. Tá com alerta aqui na tela, que é do limpador de para-brisa, porque ele tá desabilitado. Então, é normal, aquele alerta que vai dar ali, dá uma ligadinha, né, mano? Pra, tipo, matar a saudade dele. Não dá aquela ligadinha? Saudade, eu vi esse hong. Merece, né? Merece, merece. Vamos dar uma ligadinha. Liga, liga, liga. Ai, ai. Não tem problema pra ligar, não. Isso aqui, tá rápido. Olha o barulho. Eu fico imaginando esse carro com aquele escape que tá lá naquela casa, né? Aquele escape vai te falar, hein? Mano do céu, cheguei a emocionar, né? É, rapaziada. Falar pra você dá saudade mesmo, né, mano? Não vejo a hora disso aqui ficar pronto, mas já já vai tá no jeito, tá ligado? E a gente vai sair no rolê com o R8. Então, tamo na torcida pra esse farol chegar. Na hora que esse farol chegar, meu amigo, a gente vai botar isso aqui pra ferver. Na hora que chegar esse farol, vai vir escape, envelopamento, vai vir o carro de volta, vai virar uma loucura. Aí, na hora que o carro estiver todo pronto, você faz outro vídeo. Deixei meus amigos acelerar o R8 novamente. Hum, entendeu? Vou deixar o tarobinha. É eu, a galera pediu lá no vídeo. Bom, rapaziada, fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo novo aqui todos os dias, o meio-dia, o outro, 6 horas da tarde. Se você ficar ligado, deixa o sininho de notificação ativado pra não perder nenhum vídeo. E bom, vamos no Ness. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.